A ele aí, o outro holandês, Ep Zonderland, vai fazer a sua apresentação. Já deram vários nomes pra ele, né? O louco da barra fixa, superman, homem voador. Ele é nada mais, nada menos do que o campeão olímpico nessa prova. Faz um endo com uma pirueta. Acelera muito. Belo, Kovacs, Chicago segue com um Kovacs grupado, direto. E agora um Kovacs, ai, 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 nossa, não consegui nem falar. Fez um Kovacs seguido de um Gaylor. Aí um desloque. Stalder com uma pirueta e meia, entra bem ali a segunda mão. Na hora exata, giro saltado com uma pirueta. Sensacional. É, tá difícil tirar dele essa medalha de ouro. Só tem o Alegre pra... É porque ele superou o Deus. Com certeza, ele superou. É um espetáculo essa prova. Você não fica nem ali torcendo. Você fica apreciando, encantado com o que faz o Ep Zonderland nesse aparelho. Ele é, definitivamente, o rei da barra fixa. Você vê a preparação dele? Ele usa, ali, uma... Você é, você é, você é, você é...